Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Muito boa tarde a todos e a todas Eu queria também parabenizar os organizadores desse congresso Numa hora crítica, mas de repente até bom que tenha acontecido nesse momento O professor Renato Malcher também, pelo seu esforço de organizar o evento E dizer o seguinte, hoje de manhã nós tivemos aqui um deputado policial E que externou uma posição, quer dizer, muito característica das pessoas Que atuam na polícia, na justiça, no ministério público Então a estranheza não deve se dar em função do que ele falou E sim do lugar em que ele falou Acho que ele escolheu o lugar errado Então é preciso, e eu estou dizendo isso pelo seguinte Nessas organizações, na polícia militar, na polícia civil, no ministério público, no judiciário Isso no exército Nessas organizações todas, a tônica é a tônica repressiva A tônica é o cumprimento da lei E se a lei diz que é proibido Não cabe ao executor da lei questionar a lei Outra coisa é a missão que o policial, que o juiz E que essas categorias que eu mencionei O dever de cumprir a lei Daí extrapolar para a atitude de missionário Então o que a gente tem observado É que nesses lugares Há pessoas que não se conformam em apenas cumprir a lei Elas vão além Elas pegam e são missionários da lei E aí saem fazendo palestra Dizendo que tem que prender Tem que aumentar a pena E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não nasci coronel Não nasci para coronel Então, lá nos meus tempos de tenente, capitão Eu também achava que o usuário era o principal culpado Também achava isso E ficava revoltado Porque as pessoas falavam E aí o tempo foi passando Eu comecei a perceber Que Oriundo Do complexo do alemão Quer dizer, naquela época Quando eu era criança Não se chamava complexo Eu tinha muitos colegas Que tinham morrido Nas mãos da polícia Tinham matado Eles tinham se matado E aí eu comecei a Refletir sobre o que nós fazíamos E De major para frente Eu comecei a ter muita dúvida Sobre tudo isso Como vocês viram aqui Eu depois enveredei pelo caminho Das ciências sociais Aí E é por isso que falaram Aqui de manhã Foi o Zacone que falou Que quer emburrecer a polícia Quer dizer Deixar a polícia estudar essas coisas É uma maluquice Vai subverter todo mundo Porque não pode Na cabeça das pessoas Que dominam a sociedade Eles não querem Que a polícia discuta Essas questões Eles não querem Que os juízes discutam Essas questões E assim por diante Então Eu estou falando isso Porque depois vocês viram aqui Meu amigo delegado Zacone Com a posição diametralmente oposta Então O que eu quero dizer é o seguinte Nós temos que Fortalecer a posição Daqueles que já aderiram A uma racionalidade Menos traumática E Ver como é que a gente faz Para tentar Não rechaçar totalmente Aqueles que Eu tenho certeza Que esse Esse deputado Independentemente dos Interesses políticos Que ele tenha Ele nunca mais Esse Não vai mudar nunca mais De posição em função Da fé que ele tomou aqui Então Em outros momentos Eu acho que vai ter que Saber como é que caminha Nesse terreno Um ovedisco Que é o terreno Das pessoas que trabalham Nessa área Estamos aqui Estamos aqui Com a nossa Presidente Né Presidenta Da LIP Né Da Agentes da lei Contra a proibição Eu sou Integrante também Sou vice-presidente Do Zaccone O secretário E temos Já temos um número Considerável De Policiais Ex-policiais Juízes Promotores Né Pessoas que estão Aderindo a esse movimento Então eu acho que O caminho também é esse Bom Falado isso Eu quero começar Dizendo o seguinte Há muitas pesquisas Que mostram Que estas drogas São muito Perigosas Essas são mais ou menos Perigosas E essas não são perigosas Aquelas outras não são perigosas Aí Quer dizer Normalmente A gente observa o seguinte Há pesquisas Cientistas Que defendem um lado Há cientistas Que defendem outro lado Então no final Né A gente vê que no fundo No fundo não há pesquisa neutra Nem pesquisa isenta Não existe isso Então Como nós já escolhemos O nosso lado Pelo menos aqui Eu digo Não digo que seja a maioria Mas um bom número Dos que estão aqui Né Já escolheu o seu lado Que é o lado de Modificar essa Legislação drástica Como ela é Que é o meu caso Então Eu acho que a gente tem que Não entrar No argumento Dos que são contra Por exemplo É Um Esse Esse deputado Né Que Escreveu um artigo No Correio Brasiliense Dizendo Que o uso Não Que as pessoas Estão erradas As pessoas Que defendem A descriminalização Da maconha Estão erradas Porque tem um estudo Que foi feito Em tal lugar Assim Que demonstrou Que o uso Continuado Da maconha E frequente Causa Mal Precisa fazer Alguma pesquisa Para dizer Que se você Fizer o uso Imoderado De qualquer droga Até se você Beber água demais Você morre Se beber água Em demasia Então eu acho Que é preciso Não entrar nesse argumento De ficar discutindo Que é mais perigoso Drogas psicoativas Todas elas Devem ser Se for o caso Né É Vamos dizer Usadas Com moderação Né Vê aí O álcool Com moderação Então eu acho Que é por aí Que a gente deve caminhar Um outro ponto Que eu queria levantar É o seguinte A nossa sociedade Não é harmoniosa Aquela história De que nós somos Uma sociedade democrática Harmoniosa Sem preconceito Isso é uma balela Isso é uma mentira E em função Do fato De não sermos Uma sociedade homogênea As pessoas Os diferentes segmentos Se colocam Em relação A essa questão Em função Da sua inserção social Então se eu sou Classe média alta Eu me coloco Em relação A esse tema De um jeito Se eu sou Morador De uma comunidade Digamos Favelada Eu me coloco Em relação A esse tema De uma forma Diferente Se eu sou Um policial Coronel Eu me coloco De uma forma Mas se eu sou Um policial Soldado Lá na UPP E de repente Eles atacam O PP Eu me coloco De forma Diferente Também E vai Por aí Afora Então em função Disso Eu vou Abordar Vou dizer Aqui Como eu vejo E como a gente Pode ver A questão Dos danos Uma pessoa De classe média Alta Normalmente Está preocupada Com os danos Individuais Com aqueles danos Que podem afetar O seu filho O seu vizinho Alguém da sua família Por causa De uma overdose Deixar de estudar Etc Ele não quer trabalhar Em suma É mais ou menos Por aí Há também Aqueles danos Familiares Do rapaz Que começa A abusar De drogas Sejam elas Lícitas Ou ilícitas E eles começam A bater na irmã A desrespeitar o pai Desrespeitar a mãe E começa A praticar Pequenos furtos Em casa No vizinho Então São danos Familiares E você tem Os danos Sociais Eu acho Que os danos Sociais Eles precisam Ser um pouco Mais desenvolvidos Desenvolver Essa noção De danos Sociais Então por exemplo A incivilidade A falta De educação Pública A delinquência De rua O vandalismo Então acho que tudo isso Tem a ver com esses danos Sociais Decorrentes Do abuso De drogas Então há pessoas Que estão preocupadas Ou seja Com os danos Individuais Seja com os danos Familiares Seja com os danos Sociais O meu ponto É um outro Tipo de dano É o dano Coletivo No qual se inclui O dano As comunidades Comunidades aqui No sentido De comunidades Mais pobres Estou falando Desses danos Então como eu vou falar Desse quarto Tipo de dano Eu começo Por algo Que já foi dito aqui Só para poder Não perder a sequência Do meu raciocínio Que dessa vez Pelo menos Eu estou falando Depois da presidente Que da outra vez Ela esgotou Tudo que eu tinha que falar Então o que eu sei Nós temos aqui Eu botei aqui Da guerra ao álcool A guerra às drogas Então como já foi colocado Aqui Antes de 1920 O álcool Nos Estados Unidos Era consumido Livremente Quando chegou Na década de 20 Eles resolveram Que aquilo era um problema Porque não vou dizer Quais são as circunstâncias Já foi explicado aqui Aí publicaram Uma emenda A constituir Mudar a constituição Para fazer uma proibição Total Comércio Transporte Produção Tudo Em 1933 Quando viram O que tinham conseguido Fazer Que aliás O grande feito Da chamada Lei seca Nos Estados Unidos A grande conquista Foi inventar O crime organizado Na forma como ele existe Hoje E essa foi a grande Proeza E de manhã Inclusive o problema Da corrupção policial E lá Não foi só a corrupção policial Corrupção política Corrupção do judiciário Que aliás Está acontecendo Também No modelo Da guerra às drogas No mundo inteiro Bom Bom Aí os Estados Unidos Resolvem Legalizar o álcool E eles encontram Mil razões Até hoje Promovem pesquisas E mais pesquisas Para provar Que o álcool É isso O que é O maconha Aquilo Muito bem E aí Em 1971 O presidente Nixon E havia uma série De fatores Além daqueles Que já foram mencionados Aqui Tinha também A necessidade De criar um atalho Para atingir os negros Para atingir as mulheres Do movimento feminino E para atingir também Os mexicanos Para atingir O movimento estudantil Que naquele momento Estava lutando Pelo Que é proibido Proibir Então eles precisavam Eles não podiam Em cima das pessoas Direto Então eles inventaram Um atalho Colocaram as drogas Como No nosso alvo São as drogas Vamos Vamos combater as drogas Para proteger a juventude Quer dizer Você em vez De proteger A juventude Não Você vai combater as drogas Vai proteger a juventude E aí O presidente Nixon Diz o seguinte 1971 O inimigo público Número um Nos Estados Unidos É o abuso de drogas Afim de lutar Contra esse inimigo E vencê-lo É necessário Empreender Uma nova Total Ofensiva Esta será Uma ofensiva Mundial Que lidará Com os problemas Das fontes De suprimento Que poderoso Esta será Uma Ofensiva Mundial Ditou As normas Para todos Os países Do mundo Que poder E a ONU A defensora Dos direitos Humanos Hoje Na minha visão Ela endossa Uma política Que ofende Os direitos Humanos Que é a maior Contradição Em tudo isso A maior Contradição Que eu vejo É essa Em a organização Das Nações Unidas A principal O principal Instrumento De defesa Dos direitos Humanos No mundo Endossa Uma política Que causa Tantos danos Causa Tanto mal Causa Tanta desgraça No mundo Causa Tantas ofensas Aos direitos Humanos Eu acho Que isso Não pode Ficar Fora Da discussão Bom E aí Em 1981 O presidente Reagan Diz o seguinte Dez anos Depois As drogas Ameaçam Nossos valores E solapam Nossas instituições Estão matando Nossas crianças E ele aí endossa E vai para Esse modelo Bom Eu vou passar Aqui para Um outro momento Que mostra Como a ONU Se posicionou Em relação A esse tema Um mundo Sem drogas Em dez anos 1998 Declaração Da vigésima Sessão especial Da Assembleia Geral Da ONU Meta Dessa reunião Um mundo Sem drogas Em dez anos Quer dizer Em 1998 Chegaram A conclusão Que conseguiriam Produzir Um mundo Sem drogas Em dez anos E aí começou A guerra Para Colômbia México Bolívia Para tudo quanto é lugar Com dinheiro Com exército Com forças armadas Bom E vamos ver O que aconteceu Dez anos depois 2009 Conclusão Da comissão Sobre drogas Uma outra reunião Para avaliar Aquela Qual foi o resultado Conclusão deles Se reuniram Os estados Membros Se reuniram Os estados Membros Não ficaram Satisfeitos Com os resultados E declararam Que continuam Fortemente Preocupados Com a crescente Ameaça Colocada Pelo problema Mundial Das drogas A decisão Tomada Foi continuar Com o esforço Por mais dez anos Ah que maluquice Que maluquice Aí eu pergunto Por que não oito anos Sete Onze Vai manter o emprego De muita gente Pelo menos Por mais dez anos Bom resta saber Se eles vão ter oportunidade Em dois mil e dezenove Dizer a mesma coisa Ou se nós vamos deixar Que eles voltem Em dois mil e dezenove Para dizer a mesma coisa Não vamos deixar E uma coisa Que já foi falado Aqui Que eu gostaria De enfatizar É a questão Que o Zacone Também colocou Muito bem Que é A naturalização Da matança Nós falamos Ah que horror No México Estão matando tanto Que coisa No México Gente Olha para o teu lado Aí Olha aqui Para as nossas cidades As pessoas estão morrendo aí Estão preocupadas As pessoas estão preocupadas Que os jovens De menos de dezoito anos Estão matando Mas vem cá Eu não quero Está bem Tudo certo E vem cá E os jovens Que estão morrendo Qual é o percentual De jovens Morrendo por causa disso E os que estão matando Por causa disso E que jovens São esses Vamos verificar Que jovens Então Eu estou repetindo Coisas que já foram ditas Realmente Para dar uma certa ênfase Em alguns pontos Que eu considero fundamentais Então A matança Está naturalizada Eu Por uma obra do destino Estive Participando No México De uma reunião Promovida pela OEA Para discutir A segurança Nas Américas Com os ministros De estado Dos diferentes países Das Américas E eu fui Porque a minha universidade Oeste foi convidada E o reitor Me mandou Então eu Presenciei A participação Do presidente Felipe Calderon Que era o presidente Do México Isso aconteceu em 2008 Bom, mas vamos voltar A 2006 Em 2006 Meses depois Em abril O Ministério da Defesa Divulgou um relatório Prisão Prisão de 1.102 Traficantes Apreensão De 500 milhões De 500 Milhões De pesos Eu já falo 500 milhões De pesos 500 Ato falho 556 quilos 556 quilos De maconha 1.419 Armas De uso Militar Duas aeronaves 630 automóveis Ou seja O Ministério da Defesa Estava dando notícia De quão Eficiente Do acerto Da providência Adotada Pelo Presidente Felipe Calderon Em 2008 Foi esse momento Em que eu estava lá Eu só não apertei a mão dele Que ele não estendeu para mim Eu fiz tudo Dei uma de papagaio do pirata Mas não consegui Me aproximar mais Aí Ele vai nessa reunião E diz o seguinte Que era o acerto Da política dele E que ele estava Feliz da vida Pelas coisas Que Eles tinham conseguido Que estavam revertendo A situação Estavam Retornando Com a paz Para os mexicanos Que agora sim Muito bem Isso em 2008 2010 Maio Calderon Faz um protesto Em sessão conjunta No congresso norte-americano Critica O fato De haver Nas cidades Que fazem fronteira Com o México Mais de X lojas Autorizadas A vender armas Quem sabe Qual é o número De armas Nas cidades Fronteiras Com o México Que estão autorizados A vender Armas de fogo Inclusive Armas automáticas Alguém Pode dar um Quantas Quantas lojas Sete mil Sete mil Aliás Mais de sete mil Muito bem E aí Ele diz isso No congresso americano E faz um apelo Aos congressistas Aspas Há uma questão Que o México Precisa Da sua cooperação Parar Parar O fluxo De armas De assalto E outras armas Mortíferas Pela fronteira Ainda em 2010 Em agosto Calderon Numa entrevista Esses dados Todos Eu tenho a fonte Calderon Desabava Numa entrevista Não é possível Que a voracidade Da indústria Armamentista Esteja fomentando Precisamente Os níveis De violência Que temos por aqui Acrescentando Que as fábricas De armas Do vizinho Aspas Assim como Provocam Um conflito Em um país pobre Atrasado Da África Também lucram Com essa situação Que o povo mexicano Vive Porque para eles É negócio Vender armas A criminosos Vejam a mudança De posição Do presidente Quer dizer Ele viu Quando começou A cair em cima dele As críticas Pelo emprego Das forças armadas Naquelas circunstâncias E pelo morticínio Que estava acontecendo No México Ele vai e coloca A culpa No vizinho 2013 Manchete Não sei se é jornal Ou revista Não me lembro mais La Gaceta 30 de 3 de 2013 Agora A guerra contra a droga Deixou 70 mil Mortos No México 70 mil Mortos Eu tenho dados Da comparação Com os períodos Anteriores Que é um desastre Realmente Bom, mas é que coisa Coitado dos mexicanos Isso é lá no México Vou ler aqui Uma coisa Um apanhado Que eu fiz De notícias Dos últimos anos Sobre o que acontece No Brasil Morte de traficante Motivou Ataques A PMs Em São Paulo Lembram? Em todo o país No ano de 1999 A Polícia Federal Conseguiu evitar A distribuição De 5 toneladas De drogas Oh, grande Parabéns Rio de Janeiro Confronto entre policiais De UPP E traficantes Deixa dois mortos PM feminina Morre com um tiro De fuzil O tiro Teria ultrapassado O colete A prova de balas Que ela usava Isso que está aqui Na matéria Não são palavras minhas Criança morre Atingida por bala perdida Durante a operação Do BOP Batalhão de operações Especiais Da Polícia Militar Do Rio de Janeiro PM de UPP Do Morro Da Coroa Perde as duas pernas Após ataque De bandidos Com granada Operação do BOP No juramento Termina com 5 suspeitos Mortos Policiais mortos Pelo PPC Levaram em média 7 tiros PPC em São Paulo Polícia Aprende 8 quilos De cocaína Em Mato Grosso Polícia Rodoviária Federal Aprende 100 quilos De cocaína Em caminhão Em caminhonete Que ia para o Rio Ônibus incendiados Na Grande Belo Horizonte Tiveram ordem De presídios Diz polícia Bandidos abrem fogo Contra o posto De UPP No complexo do Alemão Tiros levam medo De volta a favela Com UPP no Leme Ônibus incendiados Em atentados Em Santa Catarina Já são 60 ataques Registrados Desde o dia 30 de janeiro Em 18 municípios De Santa Catarina Olha Brasil Colômbia Fizermos uma remissão A nossa história De como o Brasil Foi formado E foi constituído Aí fica fácil De entender O que está acontecendo Bom Falei sobre isso Vou dar uns números aqui Homicídios No Rio de Janeiro Os homicídios No Brasil Normalmente A maior dificuldade Dos pesquisadores É desagregar Os homicídios Por estes fatores Ou aquele Então Homicídios No Rio de Janeiro De 1991 A 2010 Quantas pessoas Morreram assassinadas No Rio de Janeiro De 1991 A 2010 132 mil 619 pessoas Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Que todos esses homicídios São decorrentes Das drogas Mas com certeza Um percentual considerável Se não for a maioria Tem a ver Com essa Loucura Que é Essa guerra As drogas Autos de resistência O Zacconi já mencionou aqui Mas eu tenho aqui um dado 99 a 2011 Pessoas Mortas Em situações Consideradas Como tendo Resistido A atuação Da Polícia Em confronto 10.916 Pessoas Morreram Em confronto O pesquisador Inácio Cano Fez uma pesquisa Em 1997 E ele foi Aos laudos Cadaveres Que descobriu Que uma grande parte Tinha morrido Em confronto De costas Bom Morte de policiais Entre Eu não Não tive tempo De pesquisar Melhor Porque Em função De outros Mas eu queria Atualizar Isso Não consegui Entre 1995 Em 2004 Foram mortos No Rio de Janeiro 1150 PMs Em serviço Ou de folga De folga Mas em razão De serem policiais Reconhecidos Em assaltos Ou executados Em tocaia Fonte Do Do CESEP Da Secretaria De Segurança Instituto de Segurança Pública Vítimas invisíveis Já foi mencionado aqui Que são as vítimas invisíveis As vítimas visíveis São as vítimas De quando morre alguém Do nosso extrato social Aí as vítimas São visíveis É a mãe É o pai É o filho Aparece chorando No jornal A No jornal B Na televisão Mas e as vítimas Invisíveis Dessa massa Que está morrendo No Brasil Quem são essas pessoas? Por trás dessas pessoas Que morrem Há sempre Três a quatro Pessoas Quer dizer O número de pessoas Que são vitimizadas É três, quatro vezes maior Do que aquelas Que realmente faleceram Esposas, filhos E outras pessoas Bom O que fazer Diante de tudo isso? Há grupos Que falam Em descriminalizar Com os problemas Na minha cabeça Eu fico também complicado Você pode consumir Mas não pode vender Aí as pessoas Apelam para Tentar produzir Também fica É uma complicação Então na minha cabeça E é por isso Que eu estou Na li Eu Eu defendo A legalização Ou seja Fazer a mesma coisa Fazer a mesma coisa Igualzinho Sem tirar nem pôr Que os americanos Fizeram Quando resolveram Legalizar o álcool Malzinho Malzinho Quando resolveram Como é que é? Então você hoje Nas metrópoles Dos Estados Unidos Se você quiser Tomar Todo mundo aqui Viaja Porque no final de contas Aqui todo mundo Ganha muito bem Não é? Se você quiser Tomar um uísque Por exemplo Em Nova Iorque Em Los Angeles Você vai ter que procurar O que? Um líquor Porque você não compra Bebida quente Em supermercado E você não vende Bebida alcoólica Em beira de estrada E você não pode Beber bebida alcoólica Na rua Então você tem Uma série de restrições Então o modelo Que eu proponho É a legalização De todas as drogas No Brasil Não é? E o modelo Sugerido O modelo que eu sugiro É o modelo Da legalização Do álcool Nos Estados Unidos Que coisa Que coisa Cinco minutos Dois minutos Três minutos Desculpe Olha eu estou me sentindo aqui Olha a repressão aqui Nesta mesa Bom Então legalizar O controle vai deixar de ser Dos traficantes O controle vai ser Do Estado Vai ser da sociedade Como fazer isso? Copiar o modelo Dos Estados Unidos Enquanto isso não acontece O que a gente faz? A gente continua na luta Mostrando os efeitos Danosos Desse totalitarismo Proibicionista E Investir na combinação De três coisas Educação Valores E tratamento Para quem quiser Muito obrigado 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 Obrigado